Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Já peço desculpas a vocês que essa semana foi bem complicada, eu ainda não estava muito legal e fiquei sem conseguir trazer conteúdo para vocês. Mas a gente já vê aí o... Já vou ver se eu consigo essa semana normalizar isso, beleza? Bom, vamos lá. Quais são as novidades dessa Season? Você não consegue craftar tudo. Você consegue achar as coisas que caem dos barris. E com isso você pode reciclar ou vender para alguém que esteja precisando. As profissões estão sendo necessárias. Deixa o cartão aqui para a gente poder ver como é que a gente vai fazer as coisas. Hum, bom. Pelo que eu vi dos... Deixa eu dar uma lida nos avisos aí do Discord, que aí eu consigo ver melhor, avisar melhor vocês, né? Passar melhor. Ok. Do dia 3. Quando você começa, você tem um kit auxílio, você só pode pedir uma única vez. Esse kit auxílio, ele é de 5 mil dinheiros. Esse 5 mil dinheiros, você consegue aí, você começa com 10 mil. Então, te ajuda aí a comprar uma ferramenta, um armamento e você sair para fazer seu farm inicial. As profissões de minerador e lenhador, agora tem itens próprios. Por exemplo, o lenhador, quando você adquire, você consegue comprar, você consegue craftar a motosserra. O minerador, você consegue craftar a jackhammer. Agora, você consegue trocar o scrap, as fichas de cassino, por dinheiro, indo até o cassino. E uma última notícia que não foi lá muito agradável, é que o servidor, ele vai ficar on até o dia 30 do 9. Após isso, ele vai ser fechado para manutenção. O próprio sistema de aviso, que está lá no Discord, da cidade, avisou. Então, iremos fechar para uma grande atualização em nosso servidor, modificar todo o mapa barra plugins. Esta é a nossa última temporada antes desta atualização. Não tem data para retorno, que vai ser feito todos os trabalhos dentro do servidor. Assim, trazendo um modelo de RP sem possíveis modificações. Esse aviso veio na data de hoje. Bom, vamos ver aqui. A gente tem alguns itens. Vamos jogar aqui. Esses itens todos aqui para dentro. Vamos descer. Alguns itens eu quero ver se eu consigo vender. Se interessar para o seu Nassib, a gente vende para ele. Caso contrário, a gente pega e... E encerra, beleza. A gente recicla ele e vende. Deixa eu só voltar para o chat aqui, que eu acabei esquecendo de voltar. Tudo agora, como eu falei, você consegue craftar mediante a licença. Você vai precisar ter a licença para você poder craftar. Então, agora ficou um pouquinho mais... Assim, voltou, na verdade, aos primórdios aí, né? Então, eu já estava vendo com outros jogadores para nós conseguirmos fazer aí um... E trocar uma ideia. Para ver se a gente consegue desenvolver um... Um RPzinho. Mais divertido. Enquanto isso, a gente vai farmando. Eu não lembro o nome do rapaz. Mas... Para a gente poder ver se consegue... É... Porque ele falou que ele vai pegar a questão do fazendeiro. Ele vai ser fazendeiro. Eu falei para ele, ó. Você vai pegar o fazendeiro... Eu compro as sementes de você e continuo trabalhando com o chá. Que aí eu não preciso mexer... Com a... Com a parte de plantação. Não, eu não preciso me preocupar com essa questão... Opa. Então, atualmente, basicamente, tudo que você acha, você vai vender para alguém. Porque... Alguém. E não. A e... A e... A eis sexúa. Mãe. A eis. os barril ali no meio. Bom, beleza. A gente conseguiu formar algumas coisinhas aqui. Vamos ver o que a gente consegue jogar dentro da nossa mochila e vamos seguir com o farmzinho indo pra cidade. Porque eu fui mais cedo na cidade tentar vender algumas coisas e não consegui porque o nosso querido turco doido não estava. Quem não sabe o turco doido é o seu Nassib. Que é quem tá meio com um monopólio de itens aí. Pra vender, craftar as coisas. Tem uns barril aqui. Tem uns barril aqui. Essa roupa, ela esquenta muito. Quando a gente para, mas eu acho que é por causa da bota. E eu decidi trocar, galerinha, por causa do seguinte. Aqui no... A gente fica perto de alguns lugares de loot, mas eu não sei se eu vou continuar com a minha casinha aqui ou eu vou colocá-la em algum outro canto. Eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz outra vez. Eu tô falando. Eu nunca fui mais cedo ou eu falei. Eu posso tentar vender isso. Nós já temos algumas caixinhas aqui, então é bom sinal. Opa, painel solar, isso é bom. Opa, painel solar. É, tá escurecendo, então daqui a pouco vai ficar bem escuro. Tá todo mundo e a gente vai ter que esperar aí o amanhecer. Tá todo mundo e a gente vai ter que esperar. E a gente vai trazer demais vídeos daqui. Ficou melhor para vocês. Tá todo mundo e a gente vai ter que esperar. Ah, e essa recicladora aqui, ela não funciona. Ela tá aqui só de enfeite. Isso provavelmente vai ser uma das mudanças que serão feitas... Para as próximas... Na temporada 6. A caixinha daqui não tá aqui. Vamos subir. Aqui vai ficar escuro mesmo, galera. Vai. Vai. Isso aqui vem para cá. Vai. 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 É. Vai. Vai. ali naquele canto acho que é o cassino na companhia de água não é o cassino mesmo que a companhia de água ela é do lado de cá companhia de energia elétrica a pessoa já está vendendo já está vendendo mola é isso já está comprando corpo de smg metal de alta pedra galerinha já está começando a abrir suas lojinhas essa aqui de baixo 500 papéis engrenagem sweet metal é corda cano agora eu não entendi aqui se está vendendo se está comprando acho que aqui nesse caso que ele está vendendo é lado esquerdo então assim ele está comprando mola sulfure e corpo de smg a outra ele está vendendo essa aqui é a loja de financeiro bota bag black eu não achei o lugar que opções eu esqueci onde que é o idioma aqui aqui agora sim eu esqueci onde que muda que agora dá pra gente entender o que o acomboso cantil de couro beleza frango assado framboesa mirtilo carne de curso amora frango assado não sei o que é mas aí a gente vai vendo só combustível de baixa ó na cúpula ninguém foi 5 minhocas 5 minhocas 50 sucatas 5 varas de peça é dá pra gente pegar as sucatas subir lá e comprar os ou a gente compra os peixes pra vender pra galera tipo tipo compro peixe e jogo coisa é pode fazer isso aí também aí eu tenho que ver se eu consigo achar uma churrasqueira é 3 horas da manhã eu acho que eu vou fazer isso galera depois eu vou juntar vou comprar um se eu não me engano dá pra comprar o barquinho também aí a gente deixa eu ver qual que é o peixe mais barato aqui é 30 sucatas são 5 trutas pequenas a gente vai fazer vou fazer isso vou começar vou lá vou comprar os peixes vou começar a vender peixe a sal deixa eu ver aqui o que que foi ah tá não foi na coisa deixa eu passar uma coisa cara beleza beleza vou voltar aqui pro chat 5 horas é eu acho que já deu a hora da gente já dá pra gente descer o porquê que eu não to usando o dinheiro direto galera, gasolina é uma coisa que é caro pra fazer, é caro pra gente comprar então a inflação tá muito grande pra gente sair brincando. Aí tá amanhecendo, pra mim já tá um pouco escuro galera, pra vocês tá um pouquinho mais, mas daqui a pouco a imagem já vai ficar mais claro. Tá bom. 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 Tá bom, mais um carrinho aqui. Corpo de semi. Corpo de semi pode ser usado pra fazer pistola, então tem uma lógica que é aquela pistolinha de tiro rápido. Não sei se todos conhecem. Ah, isso aqui é considerado zona segura. tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, ele tira da minha mão. Ah, ele tira da minha mão. tá bom. Olha, eu saio da zona segura e ele já puxa o coisa... Hum, já gostei. De veras me interessa essa... Não eu saio. Aí dá logo pra fazer pistola. Era aqui perto que estavam os caras vendendo, deixa eu ver aqui, acho que era aqui em baixo né. Ok, do jeito que eu estou com o inventário aqui não vai adiantar muito. Ok, vamos lá. É isso aqui. Ah, ele está vendendo. Olha aqui, ele compra esses itens. É, vamos lá para a cidade, vamos ver o que o Turco vai querer reciclar. Talvez a gente consiga... Então assim, a gente sabe que pelo menos mola corpo de SMG, os caras estão comprando. Então possivelmente os caras já tenham a profissão de armeiro para estar comprando esse tipo de coisa. Opa, tem uma caixinha ali na caixinha, não posso deixar passar. Se eu não me engano tinha uma que vendia... Um... Vamos para a cidade. Não tem uma loja na cidade, eu primeiro vou reciclar os negócios, o legião está aí. Vamos ver essas telhas, isso aqui a gente recicla, isso aqui a gente recicla, cano, recicla, botijão, roda de fiar, isso aqui a gente recicla, vamos reciclar o botijão, depois eu vejo. Isso aqui a gente recicla, isso aqui não. Essas mesas eu quero ver se o seu Nassib compra. Agora, a lixo tecnológico, vamos reciclar, vai. Corda não, homenagem, essas aqui e as placas. Isso aqui a gente guarda. Meu querido. Oba! Eu não sei se era comigo que a pessoa estava falando ou não. Então, vamos lá. 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 Esse é o nosso recomeço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que vai sair bem... Vai mais pra frente o vídeo se eu faço. Vamos reciclar essas bagaceiras aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o Turco tá ali também, né? Porque o bicho não fica na loja, velho. É... O pessoal já tá caçando. O mola a gente já vende, então. Vamos lá. Beleza. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui eu vou vender pro outro carinha. Isso aqui vem pro Nassib. Isso aqui a gente guarda. Isso aqui vai pro Nassib. Isso aqui por enquanto a gente guarda. Isso aqui a gente guarda. Isso aqui vai pro Nassib. Isso aqui, isso aqui a gente guarda. Isso aqui a gente guarda. Isso aqui a gente vai vender tudo lá no Nassib. Vamos ver se ele tá lá. Eu acho que ele tá na loja, galera. Porque o carro tá parado ali. Eu não trouxe o dinheiro? Pra mim que eu tinha pego o dinheiro, galera. Nassib tá por aí? Nassib tá por aí? Nassib. Nassib. Manda mensagem ali e vê se ele responde. Nassib. Nassib. Nossa, como eu adoro quando eu abro essa sobreposição Vamos ver se ele responde Vou parar aqui para recuperar a vida e esperar ver se ele responde Mas é engraçado que o pessoal olha, tipo, molas diferenciadas, como assim? Isso foi uma brincadeira que saiu mais cedo, galera, só para explicar para o pessoal da live e o pessoal dos vídeos depois Eu vim aqui mais cedo e falei, Nassib, eu tenho umas muambas para te vender Ele olhou para... ele pegou e falou, mola? Mas eu não compro mola Eu falei, não, muamba Nossa, o barulho era aqui no... em Narnia e eu estava achando que era a mesma coisa Como eu não vou poder colocar esse painel E é melhor eu colocar uma eólica Tipo, duas eólicas ali, porque eu vou precisar nessa temporada, eu acho que dá Eu vou reciclar Eu vou reciclar Eu vou na prefeitura É... eu vou precisar Report de bugue Deixa eu dar uma olhada... Ai, que... Ah, ele tá chorando. Detalhe, esse veículo aqui não era pra estar sendo usado, porque ele é um mod, ele não vai o Rust normal, mas não vamos entrar em coisa, deixa eu tirar alguma coisa aqui, fecha aí se eu... Tenho 57 mil, Janice, eu vou precisar pedreiro, é só que se eu pegar o pedreiro eu não faço, eu não pego as 30 fundações. Faltou 57, aqui de dinheiro quanto que a gente tem? 185, se eu não... Eu acho que eu tenho 1500 lá na casa. Eu acho que eu acabei deixando dentro do... achei que eu tinha puxado pro meu inventário, e eu não puxei, eu joguei aqui dentro. Esse copo aí, depois a gente... Vou dar um pulo em casa pra ver... Se eu consigo... Puxa! 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 o que eu ia falar é eu vi que deu ruim na na hidráulica ali né na companhia de água deu ruim deu bug lá eu fiquei sabendo agora também eu não tinha visto é não eu vi no disco eu vi lá no aplicativo é não é que eu ia perguntar se mas eu vi que ele mandou aí no ele deu uma tweetada aí falando que ele ainda tá vendo o preço dos bagulho que eu ia precisar de umas as as três daqueles coletores de água pequeno eu ia precisar de uns três daquele e uma uma junção e um um galão e três expressores porque ele não vai conseguir vender coletor não fica louco um coletor vai dar não vai entender que vai dar eu estou esperando as pessoas também mas eu acho que hoje fica tudo pronto hoje fica tudo pronto os caras estão aí desde cedo ah tá isso é mais elétrica né é isso que você tá falando né é não que tipo por exemplo não tem por que você ter a companhia de água se você não vai vender água entendeu que tipo coletor ele tira um pouco disso do mundo assim isso seria legal de tipo tem um aviso alguma coisa assim mas valeu por avisar eu achei um coletor eu achei coletor grandão aqui é quando eu via grande não tá do lado da minha casa lá eu pus lá eu achei tá morando viado eu tô com um lado aquele grandão sabe coletor grandão sim eu achei muito e faz mano fiz do lado da minha casa eu morri de cedo logo depois eu achei um deles olha como mais depende do tamanho da plantação viu mas tipo o meu é para tipo o consumo próprio mesmo que sim eu tava falando com os meninos eu não vou mexer com com plantação que vai ter um fazendeiro aí no na cidade então a as plantas para poder fazer o chá eu vou pegar dele então eu vou mexer mais com a parte de crafting do chá tá tá com microfone zoado fio tá tá com microfone estragado a beleza eu vou correr ali para ver se eu não que eu deixei o dinheiro em casa mas hoje fica tudo pronto você vai ver hoje com certeza menino tão aí desde cedo trabalhando velho hoje deve ficar tudo pronto aí para galera comprar é então tem que ver se bagulho dos preços direitinho eu tô eu montei aquela lojinha ali também é componente você viu ali eu não vi eu vi que tem para vender componente e tem para comprar também é que nem por exemplo que eu tento um componente aqui é cadê aqui eu tenho as eu tenho mola para para comprar o corpo de rifle acabei reciclando aí eu queria ver com seu turco pra pra ver se eu conseguia pegar uma como é que fala uma churrasqueira para começar a vender uns peixe assado aí para ver se junto uma graninha boa boa é top churrasqueira também não tem ainda não é que eu vi que a única carne que tem assada é frango e urso ó eu matei os porcos de piada não sim eu falo pra venda entendeu eu não fiz a carne dele tem ainda não ah tá pra venda ó alguém sabe como que como que vai ser o esquema das lojas na cidade nessa temporada e aí eu não tô ligado é igual cada um falou lá né vai vai modificando todo dia né para poder melhorar para a galera começa de um jeito e vai lapidando de um jeito para ficar melhor né não sim sim era só para perguntar né bom sim sim hoje eu acredito eu que estão correndo mais atrás é de colocar tudo para vender para não ficar ninguém sem nada entendeu todo mundo poder comprar alguma coisa entendi então hoje eu acho que o serve fica todo virado para isso que quando entra tudo que você precisar vai ter para vender e aí pronto aí fica melhor o jogo de todo mundo desenrola um pouco o jogo ô 7 mas tira uma dúvida não vai ter o coletor certo aí vai o bagulho da água vai ser nem igual naquele esquema que era nas temporadas anterior vocês vão vir colocar o coletor vocês vão vir colocar o aí quando eu fizer a hidráulica da casa vai fazer o vai ter uma quantidade de x de coletor que vai poder por é daquele carro do galão lá de água e quando eu precisar e tem que acionar vocês é comprando a água né não é isso você você vai comprar a água de você e é isso aí galera não deu certo a bacana a assim não beleza isso não deu certo nas temporadas anteriores porque não tinha gente para fazer e para fazer e tipo o pessoal fazer entrega de água mas tipo não tinha galera para manter acabou parando o trampo por aí mas eu vou indo nessa então boa sorte na patrulha aí sumiu ele sumiu ele vai voltar falou que ela ele vai ele sumiu ele deve voltar e tem uma sombra aí ó ele tá voltando aqui ó acho que ele volta lá na loja então assim galera é tem coisa galera que eu não concordo e assim eu acho que eu vou acabar nem nem vi como sempre vai fechar mesmo tipo tipo vou ver com o bruno se ele não for lugar tipo se continuar esse ah não não falo que teve de modificação como que vai ser os negócios e eu vou esperar ficar definitivo o que que pode o que que não pode como que vai funcionar as coisas para poder voltar eu vou esperar mais essa semana aí para ver mas não tipo do jeito que tá galera é é então aqui é um negócio que foi já foi falado que tá lá nas regras é para o pessoal usar o voz não é para o pessoal ficar dentro do coisa com falando no discorde as vezes a gente usa mas não é o certo mas é que negócio tem gente que se injuria para poder fazer os para querer jogar para querer ver o fazer uma jogatina legal para todo mundo e parece que a pessoa não é ouvida aí a pessoa acaba saindo parando de jogar por por bobagem entende? é esse tipo de coisa que me deixa chateado que é um servidor que tem tudo para dar certo mas que não tentam fazer os negócios cada hora é um negócio de um jeito diferente muda os negócios não avisa tudo que mudou esse tipo de coisa isso é uma das coisas que me chateou que eu parei na temporada anterior e nessa dependendo do que acontecer também vou parar que não tem não tem coisa porque assim ah tem que juntar o dinheiro beleza você ganha mil reais por por coisa profissão específica gera coisas gera item específico beleza só que você não tem gente para fazer isso agora se eu não me engano tem cinco pessoas no servidor o 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 apesar de que eu acho que a gente vai conseguir terminar de queimar isso amanhã o 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 382 isso é bom o 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 será que 3 redshot segura ele será que 3 tiros de python matam o cientista o 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 e se tudo der certo até amanhã